Música Fala galera, eu sou o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2018 no canal, mano, então já para tudo que você tá fazendo Se inscreve no canal, meu querido, ativa o CNN e deixa o teu like, Marotex aí, beleza? Mano, o negócio é o seguinte, hoje nós iremos aqui procurar mais um carro, mais uma inspiração pra nós, porque finalmente terminamos todos os carros da oficina que tínhamos O último que tava faltando, todo mundo tava me cobrando, era o Renault Clio aqui, pesadão do rolê, deixei ele rebaixado, botei um V8 Biturbo na traseira, vai entender Não me pergunte porque que eu não coloquei aqui, mas é porque, sei lá, o mod me deu lá atrás e eu quis colocar lá atrás, fazer o que? A vida Mano, então vamos lá no ferro velho, deixa seu like, se inscreve no canal, mano, aquele like é muito importante, eu já falei isso pra vocês, mas não vou falar de novo não Porque se vocês não viu, beleza, mano, você caiu de paraquedas no vídeo e não me conhece, vou tá deixando um card pra vocês com a playlist enorme de Car Mechanic Com um playlist enorme de Forza, pra você fazer a maratona aí e deixar muito like e se inscrever no canal, beleza? Vambora Aqui estou eu na ferro velho, tá ligado, meu irmão? Ferro velho, tio, e eu tô vendo um carro aqui que parece um, sei lá, um Monza Parece um Monza isso, não parece? Deixa nos comentários aí o que tu acha que parece É um carro do jogo, bacanérrimo, vamos dar uma pesquisada aqui no que mais temos para hoje Meu Deus do céu, hoje o ferro velho não tá com nada não, hein? O ferro velho tá querendo nós Ó, temos aqui uma caravan jogadona no chão, umas rodinhas bonitas, ó, essa aqui tá jogada no chão mesmo Essa aqui nós temos uma, fizemos esses dias, tá ligado? Vamos dar mais uma pesquisada pra ver o que que nós achamos, mano Pô, eu não tô achando nada hoje, mano, pensa o que que é nada? Olha! Ah, outra Renault Clio? Ah, Renault Clio eu já tenho, pô Eu tenho um rebaixado ainda, mais bonito que esse, chupa essa manga Mano, não achamos nada de primeira, ferro velho hoje não está com a nossa cara, não tá querendo saber da gente Vamos lá, mano, sabe como é que a gente faz pra mudar os carros do ferro velho? A gente tem que fazer assim, ó, espia só Hoje, irei manusear o seguinte, temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis garagens Vamos entrar numa das garagens aqui, ver o que tem, tá ligado? Vamos dar um tour pra gente achar um carro, mano Eu preciso achar um carro bacana, que vocês gostem, que eu gosto, que vai ficar top Vamos aqui na primeira garagem, vamos sair recatando essas garagens Se a gente não achar nada nas garagens, a gente volta no ferro velho Se a gente não achar nada no ferro velho, a gente vai lá no salão de automóveis zero quilômetro Dá uma ida lá que parece que o jogo meio que destrava o restante das coisas que tem Ó, entramos aqui, pelo que eu tô vendo, tomara que tenha carro, mano Nossa, tem um celeiro aqui E tantas peças, peças Muitas peças Muitas peças Opa! O que é isso aqui, meu irmão? Deixa eu ver do outro lado, o que é que tem? Parece um Mazda Rapaz, eu vou levar essa empilhadeira comigo O que é que vocês tão achando? Deixa eu tirar a foto aqui pra cá, mano Eu acho que eu vou levar essa empilhadeira comigo Achei a empilhadeira no ferro velho, na garagem aqui, mano O motor dela é aqui mesmo, é isso? Ou eu tô viajando? Esse é o motor dela? Que viagem, mano Achamos uma empilhadeira, mano Empilhadeira de V8 6P Mano É uma empilhadeira Botar uns rodão nela, rebaixar O que é que vocês acham? Mano Vamos levar, vamos levar isso aqui Vamos levar Eu acho que nem suspensão tem Eu acho que a gente consegue terminar ela hoje, hein Eu acho Não sei Vamos dar uma olhada Vamos levar ela pra oficina Achamos uma empilhadeira Mano Na oficina já passou de tudo Agora empilhadeira eu acho que não chegou ainda não Vamos lá Vamos dar uma olhada nisso aqui Que parece que vai voar, hein Já pensou eu botar uma empilhadeira dessa Andando a 400km por hora? Que da hora Vai ser da hora, mano Eu fiz um cortador de grama Por que que eu não vou fazer a empilhadeira? Vambora Chegamos aqui Cadê a empilhadeira? Ah, tá aqui já, ó Meu Deus do céu, mano O motor é na empilhadeira Como assim, velho? Eu tô Bugou a minha mente essa empilhadeira aqui Vamos levantar ela aqui Meu Deus do céu Será que eu vou dar conta de mexer nisso aqui, velho? Não deve ser muito difícil, não Acessar por baixo do elevador Olha, mas eu tô vendo aqui a porra do negócio, mano Eu vou botar nela um V12 O que que vocês acham? Mas depende de vocês, mano Deixar muito like aí Porque nós achamos uma empilhadeira Tá ligado? De V8 Nós achamos uma empilhadeira de V8 Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Ah, não, mano É que é muito tranquilo Tem uma suspensãozinha Mas bem nada a ver Vamos já desmontar isso aqui Porque hoje eu tô sentindo Que a gente vai fazer uns bagulhos muito doidos, hein, velho Não tem muito o que desmontar aqui, não Caramba, velho Achamos uma empilhadeira Essa é nova pra mim Essa é nova Viu, pato? Vamos desmontar isso aqui Vamos desmontar essa suspensão rapidez Então, pelo menos a suspensão dela é bem de boa Eu consigo desmontar sem dar um feste, tá ligado? Não tem cardan Motor traciona como aqui, velho? Tô bugado nisso aqui Juro, pato, que eu não sei o que que tava acontecendo aqui, não Vamos lá Vamos tirar o terminalzinho de direção Meu carro tá com esse problema aqui, sabia, gente? Mas não o terminal em si Mas tem a caixa Aqui não tem caixa de direção Porque é uma empilhadeira, né? Ela tem V8, pô Eu tô tentando entender Cadê, cadê o tanque de combustível? Ela também não tem tanque de combustível, não É, o V8 anda no vácuo, tá ligado? Eu tô aqui de cara com isso aqui, mano Eu te juro, pato, que eu nunca vi um bagulho desse Aê Os parafusos ali Tinha um parafuso roçado, você viu? Roçadão, mano Roça Roçando nela que ela gosta Mano, eu não gosto de pão aqui Eu vou me dizendo vocês Não gosto nem não, tô falando sério Pão aqui pra mim é... Muito surreal Eu gosto de um rock Gosto de escutar um... Sertanejo Sertanejo é uma sofrença garantida, tá ligado? Cachaçona vira um torreiro de um pasto Bora Beleza Deixa eu desmontar aqui Achei uma empilhadeira, galera Eu tô assim De V8 Não sei como é que ela traciona Porque a caixa de marcha é pro lado Mano, é uns mods que tu pega Que você não sabe muito o que tá fazendo Vamos já desmontar isso aqui Ô, velho, vai ficar muito rápido Eu acho que... Eu acho que o que mais vai demorar nela vai ser o motor Se eu tivesse o motor aqui já rápido eu vou colocar nela Só que não vou ter, mano Vou ter que montar o motor, tá ligado? Ou montar ou pegar um V12 já pronto ali O que vocês acham? Acho que eu vou colocar um V12 Mas eu vou deixar pro próximo episódio Não vou... Não vou fazer nesse, não Eu acho Vamos desmontar aqui Vamos ver o que que dá O que que dá pra fazer O que que não dá Eu tô tendo que fazer os vídeos um pouco mais curtos Pelo fato que... Aconteceu uns problemas aí no canal E eu preciso montar a retenção Depois que eu montar a retenção aí Se vocês deixarem muito like Eu posso fazer um vídeo inteiro Desmontando e montando um carro pra vocês E tipo, 40 minutos Tá ligado? Mas até não voltar, mano Até não voltar Só que pra voltar rapidão Você tem que me ajudar aí Deixando o joinha Conversando comigo Trocando a ideia Comentando bastante Comenta bastante mesmo Se você quiser comentar Um, dois, três Aí eu não ligo não Tô brincando Um, dois, três Já é complicado, né Mas já é complicado Vamos aqui Vamos tirar isso aqui Comentar coisas, né Comenta coisas E... Eu não postei lá no Instagram Mano, eu vou fazer assim, ó Todo carro que eu for pegar Antes de sair aqui no YouTube Eu vou mandar lá no Instagram pra vocês Lembrando a vocês Que agora eu estou fazendo live lá no Facebook Beleza? Só digitar lá Só você procurar Michael Doft lá Vou até deixar no comentário fixado Pra vocês verem, tá? No comentário Vou até deixar no comentário fixado Pra vocês verem Onde que eu estou fazendo live Só que, Mike Vai ter carro mecânico? Não Live lá é só de outros jogos É só pra você trocar uma ideia comigo mesmo A gente jogar um jogo piado lá Rir um bocado Porque a gente ri muito lá, velho A live de ontem Mas nós riu, velho Dá a barriga doer Nem family friend ela foi Porque nós Que teve de palavrão Neio que xingando lá Rapaz, foi vale Nós estávamos jogando ontem Euro Truck E um jogo de tiro lá Mal bacana, velho Muito top Vamos aqui Dar uma melhorada na criança Tirar aqui Será que tem peça pra eu tirar aqui? Tem Aí, ó Hum Hum Só dá pra tirar isso também Não dá pra tirar mais nada não Deixa eu ver Ó Aqui Esses aqui Eu tenho que Esses aqui, ó Eu vou ter que tirar na mão, velho Ó Não vou conseguir tirar não É, consegui tirar o banco O volante Eu já não consegui Mano Vai ficar legal Deixa aí Vamos botar um V12 Nele Ou nós vamos colocar Sei lá Um Um V30 Não tem V30 não Mas é V10 V10 Tem um V10 que eu nunca fiz, mano V10 ou V12? Deixa aí nos comentários Vou tentar fazer ela Pegar tipo uns 500 km por hora Deixa eu ver quantos cavalos é ela Ela é 333 cavalos Um V8, mano Tá maluco Ela deve chegar tipo uns 200 km por hora 300, sei lá, mano Será que ela aguenta, mano? Que essas rodinhas pequenininhas Eu tô de cara é com isso, velho Juro pra tu Mas é isso aí, rapaziada Eu vou deixando vocês por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Demorou? Não te esquece Se deixar muito like é amanhã Eu já trago outro carro mecânico pra vocês E monto toda Já boto um V12 ou V10 O que vocês deixarem nos comentários aí, beleza? Nosso PSK, nosso Cliozinho ali Tá no jeito E achamos então Um... Como é que fala? Uma empilhadeira Ativa o sininho Pra você não perder nada aqui do conteúdo do Microsoft Que amanhã deve ter vindo Deve vir mais um desse aqui, beleza? É nóis Fiquem com Deus Até a próxima Falou!